Esse é um ponto que eu gostaria que vocês prestassem o máximo de atenção que eu vado a que vocês permitem. O processo de desintoxicação na maioria envolve a noção de que a gente precisa ter um cuidado para que a nossa mente possa se desintoxicar. Quando a nossa fisiologia intoxica, no mesmo momento, a nossa psicologia intoxica com emoções e sentimentos, de acordo com o lado pentecário. E o principal objetivo da desintoxicação da Ayurveda é permitir que a sua mente se desintoxique junto com o processo de desintoxicação fisiológica. Isso implica em tempo e disponibilidade para ter crises emocionais durante o processo de desintoxicação. Porque sem esse espaço para catarse psíquica, você limpa a fisiologia. Mas lembra do nosso gráfico logaritmo de ontem? E logo em seguida, a tua mente, que ainda está emporcalhada, ela gera a mesma toxina. Você limpou, mas o tipo, você saiu da lavanderia, passou o carro e puf, molhou, sujou toda a tua roupa que estava limpinha. Então, como a gente já viu que a mente tem uma importância enorme no processo, a gente precisa respeitar o processo de desintoxicação da Ayurveda como um processo de desintoxicação fisiopsíquico. O que implica em, vai fazer a desintoxicação de um dia, nesse um dia, você não tem obrigação com nada e com ninguém. Você já avisou para o mundo e para a família. Você escolheu aquilo porque aquilo podia ser feito daquela forma. Se não, às vezes é melhor nem fazer. Porque muitas vezes você disponibiliza o estresse, só que você não dá tempo para o teu corpo expurgar o estresse e você só fica com aquela TPM que veio, mas você não menstruou. É claro que os homens não sabem muito bem isso, mas acompanhando as mulheres, você sabe o que significa uma TPM que veio e a menstruação não deu conta da história. Então, quando a gente faz o processo de desintoxicação, a gente tem que entender que a gente está mexendo com o material tóxico. Quando a gente está mexendo com o material tóxico, a gente tem que entender que o nosso objetivo é se livrar do material tóxico. Não só dar uma chacoalhada nele para ver se ele está fedido. Ele está, fica tranquilo assim, você não precisa ter dúvidas, é da natureza dele. Então, a ideia é, quando você for fazer algum programa de desintoxicação, anota, você precisa ter tempo. Porque é através do tempo que o APANA funciona. O APANA é o setor de vata responsável por colocar a excreta para fora do nosso sistema. O responsável morro. Não é o único, mas é o responsável morro. Então, isso significa que o APANA, ele funciona prioritariamente quando a gente está descansando para fazer o programa de desintoxicação. Por isso que o descanso é um dos elementos centrais de qualquer ação de desintoxicação. Descanso não é exatamente dormir, mas é no momento onde você está sentindo que alguma coisa está acontecendo no teu corpo. E você pode estar super acostumado a fazer atividade física, a trabalhar isso, aquilo, aquilo e o outro. No momento que você sente e fala, puta, eu estou precisando, tem alguma coisa acontecendo aqui dentro do meu sistema. Isso no Ayurveda é, ama sendo catado na rua. Não adianta você botar todo mundo no camburão e no final deixar o processo levar para o presídio. Se você põe todo mundo no camburão e no final você não dá tempo para o teu sistema jogar aquilo fora, o que acontece? Depois de um tempo o teu sistema abre a porta daquilo de novo, não aguenta a pressão e o AMA retorna. Certo? Então, esse processo de recolhimento de AMA, ele precisa ser algo que tenha uma destinação final. Recolheu o lixo da cidade, levou para o aterro sanitário. Certo? Não foi tipo, deixou no caminhão de lixo e deixou ele lá. Porque depois de um tempo ele explode de novo. Então, um aspecto fundamental é tempo. Disponibilidade de tempo para o processo de desintoxicação. Dois, condições de contorno. Você precisa ter condições de contorno psíquicas favoráveis. Não dá para fazer desintoxicação no meio de uma semana de provas. Aí eu vou me desintoxicar porque eu estou muito intoxicada com a semana de provas. Não é ali o momento. Você precisa ter tranquilidade. De tempo e tranquilidade psíquica de que as coisas que você precisa resolver, pode esperar ter o teu processo de desintoxicação, ter a conclusão dele. Três, você tem que ter um bom entendimento do que você está fazendo para não ficar se questionando se aquilo está certo ou errado. Porque isso é um estresse. Quatro, você tem que estar financeiramente organizado para isso. Quinto, você não pode estar nem no teu período menstrual e nem gestando ou amamentando. De uma maneira... A amamentação a gente até consegue dar uma gestando nem pensar. Na gestação a gente pode fazer até o langana. Mas o uso de ervas é muito delicado. Ok? Certo? Então esses são componentes psíquicos que precisam estar extremamente presentes na nossa vida quando a gente for pensar em qualquer processo de desintoxicação. Não pode ir para um spa, ervédica, tendo que ficar trabalhando pelo celular, não sei o quê. Entendeu qual é a perspectiva? Descanso é quando você dá tempo para a bosta flutuar. Você desgura da bosta do teu tecido. Dá tempo dela flutuar. Passar uma pana recolhendo. E você está com a pana funcionando para botar ele para fora. Isso tudo leva tempo. A toxina, por ela ser uma coisa muito gordurosa, ela tem essa característica de flutuar. Quando você tem descanso suficiente, não é dormir durante o dia, porque isso apaga o águia. É você descansar. Você permite que tua pana funcione. Certo? À medida em que você permite que haja tempo para que as toxinas sejam levadas para o lugar onde elas vão ser excretadas. Ficou claro esse ponto? Esse é um ponto extremamente importante. Nenhum programa de desintoxicação funciona direito sem essa característica. Da mesma forma como nenhum programa de desintoxicação funciona sem um programa pós-desintoxicação. Um programa de restituição do águia. Ok? Certo?